Esperamos que esse livro traga novos conhecimentos para você. Seu like, mais seu comentário, mais seu compartilhamento, mais sua inscrição. Igual nossa enorme gratidão. Não são as perdas nem as quedas que podem fazer fracassar nossas vidas, se não a falta de coragem para levantar e seguir em frente. Samael Alveor Introdução Vamos estudar as leis da evolução e evolução como leis mecânicas do universo, ou seja, leis que atuam de forma automática dentro de uma forma cíclica e repetida até a eternidade. Porém estas leis podem ser transcendidas através de uma revolução interior. O termo evolução nos recorda imediatamente as teorias do afamado. Cientista Charles Darwin, de 1809 a 1882, de onde expôs, entre elas, que o homem é a evolução do macaco, contrapondo-se assim à teoria criacionista que expõe que o homem é uma criação de Deus. Mas ambas teorias estão incompletas. Nesta conferência, querido leitor, verá de forma clara e concisa o funcionalismo, o mecanismo desta lei da evolução e de sua outra face na moeda, a involução, e também, a revolução como método para o despertar da consciência. Leis mecânicas do universo Na prática temos podido verificar que tanto as escolas materialistas como as escolas espiritualistas estão completamente engarrafadas no dogma da evolução. A ciência agnóstica ensina que o homem incompleto ou humanoide, assim se caracteriza porque não é um ser perfeito, já que, todavia, não é homem no sentido completo da palavra. A natureza o desenvolve até certo ponto e logo o abandona, deixando-o em completa liberdade para prosseguir seu desenvolvimento ou, pelo contrário, perder todas suas possibilidades e degenerar-se. As leis da evolução e da involução são o eixo mecânico de toda a natureza e nada tem a ver com a autorrealização íntima do ser. Dentro do homem, existem tremendas possibilidades que podem desenvolver-se ou perder-se, não é uma lei o fato que estas se desenvolvem. A mecânica evolutiva não pode desenvolvê-las. O desenvolvimento de tais possibilidades latentes só é possível em condições bem definidas. Isto exige tremendos superesforços individuais e uma ajuda eficiente por parte daqueles mestres que já fizeram no passado esse trabalho. Quem queira desenvolver todas suas possibilidades latentes para converter-se em um homem verdadeiro deve entrar pelo caminho da revolução da consciência. O humano é o grão, a semente, dessa semente pode nascer a árvore da vida, o homem verdadeiro, aquele homem que esteve buscando diógenes com uma lanterna acesa pelas ruas de Atenas e ao meio-dia e que desgraçadamente não pôde encontrar. Não é uma lei que este grão, que esta semente tão especial, possa desenvolver-se, o normal, o natural, é que se perca. O homem verdadeiro é tão distinto do humanoide, como um raio o é da nuvem. Se o grão não morre, a semente não germina. É necessário, é urgente, que morra o ego, o eu, o mim mesmo, para que nasça o homem. A revolução da consciência tem três fatores perfeitamente definidos. 1. Morrer. 2. Nascer. 3. Sacrifício pela humanidade. A ordem dos fatores não altera o produto. Morrer é questão de ética revolucionária e de solução do eu psicológico. Nascer é questão de transmutação sexual. Este assunto corresponde à sexologia transcendental. Sacrifício pela humanidade é caridade universal consciente. Se nós não de sejamos a revolução da consciência, se não fazemos tremendos superesforços para desenvolver essas possibilidades latentes que nos levam à autorealização íntima, é claro que ditas possibilidades não se desenvolverão jamais. São muito raros os que se autorealizam, os que se salvam e neles não existe injustiça alguma. Por que haveria de ter o humanoide o que não deseja? Se necessita uma mudança total e definitiva, mas nem todos os seres querem essa mudança, não a desejam, não a sabem, e se lhes dizem, não entendem, não compreendem, não se interessam. Por que haveria de dar-lhes a força o que não querem? Evolução e involução. Certamente a evolução e sua irmã gêmea, a involução, são duas leis mecânicas que se processam simultaneamente em todo o criado. Essas duas leis exis, têm e nelas se fundamenta toda a mecânica da natureza. Negar essas duas leis seria o cúmulo do absurdo. Embora o mal, o equivocado, é atribuir a estas duas leis fatores que não têm. É falso crer que por meio da evolução chegaremos à autorealização íntima. Os fatos são fatos, ante aos fatos, temos que rendernos. Há mais de 18 tom milhões de anos que estamos evolucionando em sexos separados e, no entanto, hoje em vez de sermos melhores, nos tornamos terrivelmente perversos. Que mais provas queremos contra os fanáticos do dogma evolutivo? As leis da evolução e da involução são o eixo da natureza, mas não são o caminho da autorealização. Muitas espécies são o resultado da evolução, e muitas outras espécies o são da involução. Isso é tudo. A revolução da consciência é a única que pode tirar-nos da mecanicidade por meio da prática dos três fatores, morrer, nascer e sacrifício pela humanidade. Estas são as três linhas perfeitamente definidas da revolução da consciência. Temos que trabalhar com estes três fatores básicos, se é que realmente que, remos a autorealização. Tudo evoluciona e evoluciona, sobe e desce, cresce e decresce, vai e vem, flui e reflui, em tudo existe uma sístole e uma diástole, de acordo com a lei do pêndulo. A autorealização íntima do homem não pode ser jamais o produto de nenhuma lei mecânica, senão o resultado de um trabalho consciente, feito sobre si mesmo e dentro de si mesmo, à base de tremendos superesforços, com preensão profunda e sofrimentos intencionais e voluntários. Escrito está que a todo ser humano se atribuem 108 vidas para que se autorealize. A muitas pessoas se está vencendo o tempo. Quem não se ao, torrealiza dentro de seu tempo determinado deixa de nascer para ingressar aos mundos infernos. Em função à lei da involução ou retrocesso, e citando Alphagavatsgita, diz, Os malvados, cruéis e desagradáveis, lhes lanço perpetuamente nos ventres assúricos, demoníacos, para que nasçam nestes mundos, mundos infernos. É urgente recordar que o colar de Buda tem 108 contas. Tudo isto nos convida a reflexionar sobre as 108 vidas que são atribuídas ao ser humano. A involução infernal é um cair para trás, para o passado, através de todos os estados animais, vegetais e minerais, através de sofrimentos espantosos. A última etapa da involução infernal é o estado fóssil. Depois vem a desintegração dos perdidos. A única coisa que se salva de toda essa tragédia, a única que não se desintegra é a essência, o Budata, essa fração de alma humana que o humano incompleto ou humanoide carrega dentro de seus corpos lunares. A involução nos mundos infernos tem precisamente por objetivo liberar o Budata, a alma humana, para que desde o caos original reinicie seu ascenso evolutivo pelas escadas mineral, vegetal e animal, até alcançar novamente o nível de humano incompleto ou humanoide. O tempo nos mundos infernos do reino mineral submerso é espantosa, mente lenta e aborrecedor. A cada 100 anos espantosamente longos nesses infernos atômicos da natureza se paga certa quantidade de karma. Depois da morte do corpo físico, todo ser humano, depois de revisar a vida que acaba de passar, é julgado pelos senhores do karma. Os perdidos ingres são aos mundos infernos depois de ter sido postas suas obras boas e mais na balança da justiça cósmica. A lei da balança, a lei terrível do karma, governa todo o criado. Toda causa se converte em efeito e todo efeito se transforma em causa. Modificando a causa se modifica o efeito. Faz boas obras para que pagues tuas dívidas. Se o prato das más obras pesa mais, se aconselha a aumentar o peso no prato das boas obras, assim se inclinará a balança a seu favor. Realmente o ego lunar retorna, se reincorpora, penetre em uma nova matriz, mas isso não se pode chamar de reencarnação. Falando com precisão diremos que isso é retorno. A linha espiral é a linha da vida e cada vida se repete. Já em espirais mais elevadas, evolutivas, ou em espirais mais baixas, involutivas. Jesus o Cristo disse, de mil que me buscam, um me encontra, de mil que encontram, um me segue, de mil que me seguem, um é meu. O divino Rabi da Galileia nunca disse que a lei da evolução levaria a todos os seres humanos à perfeição. Jesus nos quatro evangelhos pôs ênfase na dificuldade para entrar no reino. Esforcem-se em entrar pela porta estreita, porque eu os digo que muitos procurarão entrar e não poderão, disse o Rabi Jesus. Anubis é o supremo regente do karma. O templo de Anubis se encontra no mundo molecular, chamado por muita gente, mundo astral. No centro de estabilidade planetário se encontram e equilibram reciprocamente as forças involutivas e evolutivas da natureza. Gira a roda do samsara pelo lado direito, acende Anubis evolucionante, e pelo lado esquerdo descende Tifão involucionante. A estada dentro do estado humanoide intelectivo é algo demasiado relativo e circunstancial. Depois de cada época humanoide, de acordo com as leis do tempo, espaço e movimento, gira inevitavelmente a roda do arcano número 10 do Tarot. Então resulta manifesto que as ondas de vida involucionante descendem no reino mineral submerso até o centro de estabilidade planetária, para reacender evolucionante um pouco mais tarde. Uma vez que a essência está engarrafada dentro do ego, a dissolução deste último se faz indispensável a fim de que aquela se libere. No centro de estabilidade planetária, se restaura a pureza primitiva original de toda a essência. Três mil vezes gira a roda do samsara e compreender isto, captar seu profundo significado, é indispensável e inadiável se é que realmente anelamos à liberação final. É indubitável que depois da última volta da roda as portas se fecham. Quando este último se sucede, a monada, a chispa imortal, nosso real ser, recolhe sua essência e seus princípios para absorver-se definitivamente no seio do espírito universal de vida, o supremo parabra-hatman. Muito poucas são as monadas divinais ou chispas virginais que realmente querem a maestria, quando uma monada qualquer anela certamente. A maestria é incontestável que a consegue trabalhando intensivamente sua essência. Toda essência é intimamente trabalhada desde adentro por sua monada divina. É muito fácil reconhecê-la no mundo das formas densas. Esse é o caso concreto de qualquer pessoa com grandes inquietudes espirituais. Pequeníssimas criaturas inocentes, fagulhas da divindade. Sem autorrealzação, seres felizes, mas sem maestria. Incontestavelmente, tais monadas divinas vêm aos mestres da mesma forma que as formigas vêm aos homens. Os embasamentos científicos da evolução são as teorias nebulosas sobre a origem do universo, com todas suas inumeráveis alterações, modificações, adições, restrições, etc., que realmente nada mudam na concepção original. Errônea do processo mecânico de construção, e segundo a caprichosa teoria de Darwin sobre a origem das espécies com todas as suas correções e mudanças posteriores, em questão de concepção. Esnebulosas há muito que comentários sobre a origem do universo se têm inventado, por estes tempos, muitas teorias engenhosas, mas tudo isso são puras especulações fantásticas sem comprovação alguma, jogos da mente, tolices. Evolução e transformação das espécies no sentido darwinista se fundamenta em fatos selecionados artificialmente para provar a teoria, se recorre à anatomia comparada, morfologia, embriologia, paleontologia, etc. Mas cada década nega os fatos da década anterior e os substitui por novos fatos, mas a teoria permanece imutável. A mente humana está, hoje em dia, tão degenerada que até se tem feito incapaz de compreender o processo inverso e involutivo em grande escala. A mente dos eruditos está tão engarrafada no dogma da evolução que só sabe pensar em função de seu próprio engarrafamento e aos fenômenos de destruição, decadência e degeneração, lhes aplicam os qualificativos de evolução, desenvolvimento e progresso. Não negamos a lei da evolução, esta lei existe, o mal, o equivocado, é atribuir a esta lei fatores e princípios equivocados ou falsos. A autorrealização íntima do homem não é o resultado de nenhuma lei mecânica, a evolução é uma lei mecânica como é a evolução. Quem descende pela espiral da vida cai em matrizes demoníacas durante várias vidas antes de ingressar aos mundos infernos da natureza situados por Dante, dentro do interior do organismo terrestre. A exclusão intransigente da doutrina da transmigração das almas ensinada por Krishna, o grande mensageiro hindu, vem a engarrafar de vez no dogma da evolução. Todo o universo se sustenta por notas como dó, ré, mi, fá, sol, lá. Si e cada uma dessas ocupam lugar na criação e serve para que através da vibração e da orientação sabia dos divais, se logre instruir as essências que se encontram fazendo consciência da ciência que as rege em cada um dos reinos mineral, vegetal e animal. Quando uma onda de evolução culmina na nota mi, qualificando todos os exames, estas essências se encontram devidamente preparadas para incorporar-se em organismos humanos, mas é necessário esclarecer que esta evolução tem sido resultado de uma involução anterior. A humanidade atual não quer aceitar que somos o resultado de muitas idas e vindas, como retornos dentro da espécie humana e que nesses retornos, nesse ciclo de tempo, essa essência ou alma não tem produzido dentro de seu estado interior um elemento de mudança e uma revolução de consciência que a permita despertar e entrar dentro dos parâmetros ou diretrizes que nos exige nossa liberação. Se esta essência, já como humano, não produz uma revolução da consciência, dedicando-se a eliminar o eu e a formar uma estrutura solar física, vital, astral, mental e causal, se repetiria o mesmo fato com as conhecidas consequências, indicando-nos com isto que as leis da evolução e da involução são para poder sustentar em equilíbrio a criação, a natureza, mas que em nenhum momento servem para a salvação ou autorealização. O ser humano que queira sair deste monte e destas leis mecânicas deve dispor-se a produzir dentro de si mesmo sua própria mudança, tendo como base para isto os três fatores da revolução da consciência. Item morte do ego, desintegração do eu, que é o que nos faz involucionar. Item formação de uma estrutura solar, com a castidade científica, que é a que nos dá força e vontade no trabalho. Item sacrifício pela humanidade, que é o que nos dá a luz para iluminar nosso caminho. No arcano número 10 do tarô, encontramos a roda do destino, a roda cosmogônica de Ezequiel, e nela encontramos o batalhar das antíteses. Hermanubis à direita, Tifão à esquerda. Esta é a roda dos séculos, é a roda da fortuna, da reencarnação e do karma, a roda terrível da retribuição, sobre a roda está o mistério da esfinge. Na roda das antíteses, as duas serpentes se combatem mutualmente. Nesta roda se encerra todo o segredo da árvore do conhecimento. Do manancial único saem os quatro rios do paraíso, GN, duas horas e dez minutos, dos quais um corre pela selva espessa do sol regando a terra filosófica do ouro de luz, e o outro circula tenebroso e turvo pelo reino do abismo. A luz e as trevas, a magia branca e a negra, se combatem mutualmente. Eros e anteiros, Caim e Abel, vivem dentro de nós mesmos em um intenso batalhar, até que descobrindo o mistério da esfinge, empunhamos a espada flamígera e então nos liberamos da roda dos séculos. Os três fatores da revolução da consciência conduzem à mudança. Radical para o segundo nascimento, o nascimento espiritual explicado por Jesus a Nicodemos nos Evangelhos. A roda do Sansara. Segundo nascimento, alcança o estado de humano, homem, super-homem. Ciclo de 108 existências, reino animal intelectual, corpo humano sem união com o ser no plano físico, tricerebrados pensante, emocional e instintivo. Reino animaloide e involução através da desintegração. Reino vegetaloide, involução através da desintegração. reino vegetaloide, involução através da desintegração. Reino mineraloide, involução até a segunda morte. Segunda morte, desintegração do ego através do lago de fogo. Reino mineral, elementais minerais, no plano físico, monocerebrados. Reino vegetal, elementais vegetais, no plano físico, o bicerebrados. Reino animais, elementais animais, no plano físico, bicerebrados. Epílogo Bem, querido leitor, como temos visto, a evolução tem lançado nossa essência ao reino humano, mas a deixa de forma incompleta em dito reino, pois, toque o humano verdadeiro, o homem em seu mais completo sentido, é um ser desperto e sem defeitos, sem agregados psicológicos. Então a lei da evolução tem conduzido cada essência através dos diferentes reinos em um processo contínuo de aprendizagem e conhecimento até chegar a este ponto que se encontra e assim com um processo de revolução interior, poder transcender as leis da evolução e involução passando a outra ordem de trabalho espiritual de tipo superior. Cabe destacar que a essência recebe no reino humano livre-arbítrio, fator determinante para decidir seu futuro a partir deste momento.